DIN FUXO ENCHES ENTÃO ONGIN ENJOY ME Ei, guarda-lb, o que você está fazendo? Brincando de Lego. Legos? É. Que demais, cara. O que tem nessa sacola aí? Ei, eu tenho uma coisa aqui que podemos mostrar pras crianças no Parque dos Dinossauros. O que é? Ah, só posso mostrar quando você terminar sua dinolição de caso. Fez tudo? É. Tá legal, cara. Então vamos terminar essa dinolição. Vem, vamos. Eu queria muito saber o que tem ali. Espero que seja um kit de mágica. Eu quero muito ser mágica. Isso, o que está acontecendo? O que que aconteceu? Peraí, o que que é isso? Caramba, que legal. Uau. Isso parece uma varinha mágica. Aham, tive uma ideia. Abracadabra. Sorvetes e cupcakes e sanduíche. Ei, eu sou mágico de verdade. Olha pra mim. Ei, guarda-florestal, ele vê. Ei, o que que é esse chapéu aí? Essa capa aí, essa varinha. O que é? Eu sou um mágico de verdade agora. Um mágico? É. Não, não, não. Você não é mágica. Ah, eu sou sim. Não. O que é isso aqui? É uma varinha mágica. Olha, vou fazê-la ficar pequenininha, ó. Talvez você seja um mágico. Ah, não, não. Só pode ser um truco. Não é? E que tal você transformar o estegossauro do livro em um estegossauro real? Dar a vida pra ele? Isso é muito fácil. Fica de olho. Varinha mágica Baba Bida. Traga esse dinossauro à vida. Olha, eu consegui mesmo. Funcionou, cara. Melhor devolver ele pra lá agora, antes que faça alguma bagunça. Baracacacacau. Pronto, ele voltou. Tchau. Isso aí é o básico. Vamos tentar alguma coisa mais avançada. Vê se você consegue fazer desaparecer aquele estojo. Tá bom. Agora esse estojo vai desaparecer pra onde a gente não possa... Sumiu. Ele desapareceu. Ah, beleza. Agora traz de volta. Posso tentar. Abracadabra, agora esse estojo vai voltar. Viu? Voltou. Eu te falei. Ok. Você conseguiu fazer isso. Mas vamos ver se consegue fazer uma coisa bem grande, Sumi. Tá. Eu vou precisar de bastante espaço pra esse. Tá bom. Vou sair da sua frente. Beleza. Pronto, eu liberei o caminho. Sinta-se à vontade aí, tá bom? E acho que tá bom de espaço. Aqui tá bom pra você? Beleza. Abra cadabra. O que tá fazendo? Eu vou fazer você desaparecer, tá? Não, não, não. Você não pode me fazer desaparecer. Ah, fica vendo. Abra cadabra. Faça o guarda florestal Aaron desaparecer. Não funcionou, cara. Ah, que droga. O que? Ah, minhas pernas. Sumiram. Minhas pernas sumiram, cara. Tá legal. Eu consegui. Eu sou demais. Eu sou demais. Eu sou o melhor mágico da história. Tá bom, vai. Vou fazer reaparecerem. Um, dois, três. E eu te vejo outra vez. Eita. Guarda florestal Aaron. Guarda florestal Aaron. Onde é que você foi? Você tá aqui? Onde é que você foi parar? Ele sumiu. Vou ter que procurar por ele. Guarda florestal Aaron, cadê você? Tá por aqui? Não. Onde é que você tá, guarda florestal Aaron? Já sei. Devolve ele. Varinha. Abra cadabra. Traga o guarda florestal Aaron de volta. Ai, não funcionou. Guarda florestal Aaron, onde é que você tá? Eu tô bem aqui, Elibê. Onde? Cadê? Aqui. Aqui onde? Ué, é aqui. Eu não sei onde é. É um lugar escuro. Descreve melhor, caramba. Eu não sei. É um lugar escuro. Procura no escuro. Escuro, escuro, escuro. Ah, quem sabe tá aqui? Ah, já sim. Ahá. Ai, beleza. Deve tá aqui. Guarda florestal Aaron. Ahá, achei vo... Ah, não. Ele não tá aqui. Tá, de repente ele tá aqui. Não. Droga, onde ele tá? Guarda florestal Aaron, você tá aqui? Talvez ele esteja aqui dentro. Ai, lado errado. Deixa eu ver aqui. O que é isso? É uma meia suja. Guarda florestal Aaron, você tá aqui? É, eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui no escuro. Onde? Ah, lá fora. É. Guarda florestal Aaron, cadê você? Eu tô aqui, cara. Não tá me vendo? Onde? Ah, esse lugar parece escuro. Você tá aí? É, eu tô aqui, cara. Você não tá me vendo? Tô no escuro. Nossa, cara. O que tá rolando aí? Deixei minha varinha cair. Ai, pronto. Peguei. Ai, ele não deve tá aqui. Vou tentar de novo. Abra, cadabra, sorvete e seno enche. Não. É um raptor. Ai, não. Eu criei um raptor. O que que eu vou fazer agora? Peraí, o que é isso? Será que é uma pulga? Uma mosca? Guarda florestal Aaron. O que? Tem o guarda florestal Aaron. Escuta, LB. Você tem que me tirar daqui. Você tá dentro da minha varinha. Da sua varinha? É. Ah, tá vendo? Como que eu vim parar aqui, cara? Tá bom. Eu vou procurar o manual de instruções. O que? Não, não me deixa aqui, não. Manual de instruções. Preciso do manual de instruções. Ah, tá aqui. Oh, oh. Ai, não. Isso não é nada bom pro guarda florestal Aaron. Se liga, guarda florestal Aaron. Já sei o feitiço. Você sabe o feitiço? Sei, mas preciso da mangueira. Que? Que mangueira? Não, deixa pra lá. Vem. Tá, vamos lá. Não, não, não. Não faz isso, não. Não, sem mangueira. Não, não, não. Na piscina, não. Não, espera. Espera um pouco. Sem piscina. Não. Abra cadabra que a mangueira se abra e deixe o guarda florestal Aaron. Não, 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 não. Não, 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 não. Não tô mais vendendo aqui. Ah, oi, guarda florestal Aaron. Toma essa. E aí, tá tudo bem? Eu tô, cara. Foi tudo muito doido. O que foi isso? É. E o que aconteceu com o seu uniforme? Ele tá ali, bem em cima das pedras. É. Ele ficou ali e não molhou. Um raptor. Fui eu que fiz ele aparecer. Bom, mas a gente tem que passar por lá e voltar pra dentro, tá bom? Vamos indo. Vai primeiro, isso. Guarda LB? Ah! Uh! Uh! Cara, o que é isso tudo? Achei que você estivesse fazendo sua dinolição de casa. E eu tava. Bom, eu acabei dormindo, mas eu tava fazendo a minha dinolição de casa. Ah, entendi. Tá bom. Eu tive um sonho muito louco. Eu era mágico e tinha uma varinha. Você vai adorar o que tem dentro dessa sacola, já que sonhou em ser um mágico. O quê? Tá pronto pra abrir? Tô. Saca só, cara. Isso, vamos lá. Uau. Maneiro, hein, cara? Caramba, é um kit de mágica. É. Com chapéu de mágico e vários tipos de truques. Vamos abrir? Vamos lá. Vamos com tudo. Oh! É um coelho, cara. Olha, é um pequeno. Olha só que legal. É. É um coelho branco pra tirar do chapéu, cara. Oh! Olha! Um chapéu. Peraí, se tem um chapéu aí, você vai ter que fazer todos os truques de mágica. Olha. Porque eu não sei fazer nada assim. Uma varinha mágica igual ao do meu sonho. Uma varinha. Seu sonho virou realidade. É. Não é mesmo? Beleza. Vamos abrir isso aqui agora. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Vou tirar tudo. Uh! O que é isso? A gente tem que testar alguns desses truques de mágica. Tá bom. Vou deixar você testar, beleza? Pode começar. Esse aqui se chama bola mágica. Você vai pegar essa bola aqui. Pode sentir, pode mexer e tal. Só uma bola comum. E eu vou colocar isso aqui agora. Eu coloco ela no chapéu? Não, não. Coloca atrás de você. Isso. Tá bom. Coloquei atrás de mim. Agora saca só. Bola mágica, bola mágica. Apareça de novo. Olha, que incrível. Funcionou. Que legal, cara. Beleza. Opa, peraí. Não tá mais aqui? Tá, agora eu vou fechar de novo. Bola mágica. Bola mágica, bola mágica. Volte pra mão do guarda florestal El. Sumiu. Sumiu. Peraí. Peraí. Olha atrás de você. Olha aqui. É, voltou. Eu vou dar ela de volta. Eu achei. Agora esse aqui se chama o cruzador de moeda. Vou colocar a moeda aqui e saca só. Varinha mágica, faça essa moeda desaparecer. Desapareceu. Sua grana subiu, cara. É. Você perdeu dinheiro. Ah, peraí um minuto. Você pegou o meu. Não faça minha grana desaparecer. Multiplica ela. Abra cadabra. Faça o dinheiro do guarda florestal El. Desaparecer. Desaparecer não. Não. O meu voltou. O seu voltou e o meu subiu, cara. Tenta você agora. Varinha mágica, transforma minha moeda em um milhão de dólares. Ah. Ainda não tem nada. Ainda não voltou. Varinha mágica. Traga a moeda do guarda florestal El de volta ou vai ter que me dar um milhão? Ah. Vai ter que me dar um milhão. E eu vou dar metade da grana pro guarda florestal El. Ok. Tá vendo esse chapéu mágico? Viu? É, tá vazio. Não tem nada dentro. Tá vazio. Agora eu vou pegar a varinha mágica aí. Tá. O que é isso? Abra cadabra. Faça o coelho aparecer aqui e agora. O que será que temos aqui, hein? É um coelho. É falsa. É só um fantoche. É só um fantoche. Eu sei. Cadê esse tesouro, hein? O X diz que tá num lugar pra lá. Não tô encontrando. Vou continuar procurando. Vou pegar esse tesouro antes que o LB encontre. Lá vou eu. Eu não preciso de um mapa do tesouro. Eu tenho um LB pra me mostrar o caminho. Legal. Achei o tesouro. Vou abrir agora. Maldição. O LB encontrou o tesouro. Tenho que achar outro jeito de pegar esse tesouro pra mim. O tesouro. Me dá esse tesouro aqui. O tesouro é meu. Você não vai tirar de mim. Eu vou dar é um jeito em você. Toma essa beira, LB. Pode correr. Pode correr. Acabou. Mais um pouquinho agora. Eu vou pegar meus tesouro fora daqui. O Pirata Libê tem muita ser mentira. Me pegou. Droga. Ai não. O microfone. Muito bem Pirata Libê. Você venceu esse tesouro de maneira justa. Agora vai poder abrir ele. Mas primeiro vamos revelar o mais recente e mais incrível ovo surpresa que eu trouxe pra você. Jake e os Piratas da Terra do Nunca. Espera aí, LB. Por que não abre alguns brinquedos novos primeiro? Tá bom. Uau. É um carrinho de controle remoto. Legal. É o quadriciclo do Jake controlado via rádio. Que tal a gente abrir? Vamos lá. Beleza, LB. Vamos testar. O quadriciclo do Rubinho bloqueou. Que tal você lemenda? Ou agora a gente descreve. Olha que ocurre aqui. água. Que brinquedo que é? É... É o Buggy, o navio pirata de Jake e os Piratas da Terra do Nunca. Como se brinca com ele, LB? Ah, você coloca dentro da banheira. Então vamos lá dentro testar. Tá bom. Muito bem, LB. Mostra pra gente como esse brinquedo funciona. Bom, primeiro tem um barco e tem que colocar toda a água aqui dentro pra que o Jake escorregue no escorregador pra dentro da água, assim. Esse é o Tik Tok, o crocodilo. Dá pra encher ele de água. E aí ele pode atacar o barco. Vai, vamos no escorregador. Abandonar o navio. Aí, pirata LB, eu tô te vendo. Vamos abrir mais um brinquedo. Tá. Caramba, olha, são tubarões. Acho que estão se mexendo. Uau, LB, é uma coleção de tubarões. Muito legal, né? Vamos abrir? Ah, um tubarão martelo. Eu tinha esquecido deles. Um golfinho. Esse aqui eu acho que é uma baleia. E aí, LB, que tubarões você tem aí? Um tubarão normal, um tubarão martelo e um tubarão tigre. Legal. Mostra um ataque de tubarão. Beleza, LB. Vamos procurar mais brinquedo. Olha, que legal. É o Capitão Gancho. Que demais. É o Bucaneiro Capitão Gancho e uma espada. E o Bucaneiro Pirata Jake e uma espada também. Ele tem uma espadinha aqui que dá pra segurar. Aqui tem umas moedas. E aqui tem uma cobra escondida. Ei, você viu um peixe? Ai, tá aqui. Vamos colocar ele aqui. Uh, ouro. Vou querer isso aqui. Ei, já sei. Talvez eu ache alguma coisa aqui. Ah, cobra, cobra. Pirata LB, será que tem mais brinquedos do Jake dentro do ovo? Tem. Uau, que legal. É um kit do Capitão Gancho. Que demais. É o kit Derrube o Tique do Capitão Gancho. É. Vamos abrir. Dá pra lançar isso e derrubar os tiques mais de uma vez, porque tem outros cocos. Ai. Pap, 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 pap. Tic-tac-toe. Não, não é tic-tac-toe. É tic-tic. O crocodilo. Ai. Que legal. Parece boliche. E aí, LB, que tal pegar mais brinquedos? É. Legal. Demais. É um tubarão de brinquedo. E tem um tubarão filhote, olha. Essa aqui deve ser a mamãe tubarão. Olha que tubarãozão mau esse aí, cara. Vamos abrir pra ver esse tubarão. Vamos. Que irado. Olha quanta coisa legal. Vamos entrar pra testar. Tá. Mostra pra gente como funciona. Então, a pessoa desce onde tiver tubarão nadando. E aí... O que é isso na mão desse carinha aí, hein? Ah, é uma câmera. Pra tirar foto dos tubarões. Eu nunca mais vou descer lá. Socorro. Quem me ajuda? Uau. Olha esse kit da Izzy. Tá de cabeça pra baixo. Então, essa é a bucaneira Izzy, com a sua espada. Que demais. E aí, o que tem desse kit, LB? Tem um peixinho. A Izzy, é claro. Com a espada dela. E uma concha. E dessa vez tem tipo... Um diamante rosa dentro. Eu acho que é uma pérola. Ah, é uma pérola. E dá pra colocar ela na ponta da espada, olha. Ah. Bom, LB. Tá na hora de abrir o baú que você encontrou. Tá bom. Nossa. Tem um montão de coisa aqui. Beleza, LB. O que tem aí? Tem esse tubarão aqui. E dá pra abrir a boca dele, olha. E esse aqui também. Abre e fecha, olha. E dá pra um atacar o outro? Dá. Ah. Esse tubarão perdeu, hein? Bebê. Tá legal. O que mais tem no... Qual o que você usa? Tem esse ovo aqui. Ah, que legal. É um ovo de massinha. Vai abrir? Vou. Vou tirar esse adesivo. Quanta massinha. O que será que tem aqui dentro, hein? É o Capitão Gancho, de novo. E um crocodilo. E o Jake, dessa vez. É. Que legal. A gente finalmente achou o Jake. Olha, caramba. É o carro do Jake. Aí tá dizendo que é o barco à vela do Jake. Como será que é? É. Isso aí são os obstáculos? São. Agora vamos correr. Olha, é o barco do Capitão Gancho. E é claro, o Capitão Gancho e... Esse carrinho com a vela dele. Olha, ele consegue dirigir igual ao Jake, assim, ó. Na, 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 você não me pega. Eu derrubei todos, menos um. Toma essa. Ah, poxa vida. Acho que você ganhou, Jake. Eu ganhei de novo. Irado. Se tiver gostado desse vídeo, por favor, deixa um joinha aqui embaixo. E se inscreva no nosso canal. É. De novo, não. Ai, não. O Raptor tá vindo aí. Beleza. Parece que tá tudo certo. Socorro, o Guarda Florestal, é... Guarda Florestal, o que aconteceu? Por que você tá sonhando? Tinha um Raptor lá fora e ele tava me caçando e eu consegui escapar e... Nossa, que bom que você escapou. Esses Raptors e Tiranossauros estão por aí depois que o Mestre dos Dinossauros deixou eles quebrarem a proteção do cercado. Claro que eu também ajudei um pouco, né? Mas as coisas estão uma loucura por aí. Ei, o que você fez? Eu tava conferindo nossos estoques pra ver se é possível a gente ficar aqui na fazenda T-Rex enquanto tá cheio de vírus lá fora. Como assim? Tem um vírus solto lá fora que deixa algumas pessoas muito doentes. Nós temos que nos cuidar pra gente não pegar porque senão podemos passar o vírus pros dinossauros. É perigoso. E até fecharam a escola dinossauro pra garantir a segurança da gente. E os médicos estão pedindo pra gente ficar em casa pra não pegar e nem espalhar o vírus. Então, quanto tempo a gente vai ter que ficar no quartel general, hein? A gente ainda não sabe por quanto tempo. Porque os cientistas estão fazendo pesquisas pra tentar matar esse bicho. Mas talvez demore um pouco. Então a gente vai ter que segurar as pontas. Ah, tá. Então, me fala como que a gente faz pra não pegar o vírus. Ótima pergunta. Existem algumas medidas muito importantes. Tipo o procedimento certo pra espirrar e tossir. Você nem sabia que existia um procedimento pra isso, né? Eu não. É assim que se faz. Um, dois, três. Desse jeito, viu? Tá, eu vou tentar. É isso aí. Perfeito. Assim mesmo, cara. Isso aí. Esse você já sabe. Outra medida muito importante é lavar as mãos. Com frequência. Por 20 segundos. Por 20 segundos? É. A gente abre a torneira, pega o sabão e conta até 20. Ou então canta parabéns pra você duas vezes, beleza? Parabéns pra você nesta data, querida. Muitas feiras. Não. Foi. Qual é o problema, cara? Eu tenho uma ideia muito melhor que essa. Você tem uma ideia melhor? Conta pra mim. E se a gente cantar uma música de dinossauro? Tipo a música da Fazenda T-Rex? Ah, é? Canta um pedaço de 20 segundos. Tá, então vem aqui e lava suas mãos. Eu vou cronometrar, beleza? Tá preparado? Agora. Na Fazenda T-Rex é onde eu quero estar, tem criaturas por todo lugar, é onde eu quero estar. Na Fazenda T-Rex tem dinossauros divertidos, e posso ouvir os seus fugidos, é onde eu quero estar. Ha, 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 ha. Tá pegando o jeito, hein? Ha, ha, ha. É onde eu quero estar. Ha, ha, ha. É onde eu quero estar. É, deu exatamente 20 segundos. É. Ok, maravilha, beleza. Então você aprendeu. Boas medidas de higiene, certo? Beleza. Vamos sentar e ver o que a gente vai fazer. Beleza. Foi um ótimo treinamento de práticas de higiene, né? É, mas e se ainda assim a gente pegar? Ah, bom, acho que até possível, mas os médicos estão dizendo que grande parte dos que pegarem não vão ficar muito doentes. Ah, entendi. A gente vai ficar bem, mas olha só, vamos ter cuidado porque as pessoas mais velhas podem ficar muito mal. Então vamos cuidar dos dinossauros, porque eles têm 65 milhões de anos, são muito velhos. E a gente não quer que eles fiquem doentes. É. Então vamos lavar bem as mãos, que vai ficar tudo bem. Certo. Mas é importante não entrar em pânico. É mesmo. Então, o que a gente faz agora? Boa pergunta. Eu não tinha pensado nessa parte, pera aí. Oh, já sei. O quê? Eu tive uma ideia. Vamos dar uma olhada ali. Dá só uma olhada nisso. Vamos usar isso aqui. Que tal? Um saco? Vamos usar isso. É, esse saquinho aqui. O saquinho e esses espetos de churrasco. O que a gente vai fazer? Um churrasco de saquinho? Não, 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 pera aí. Agora, escolha um desses corantes de comida. Deixa eu ver. Esse roxo, que tal? Certo, boa escolha. Beleza, tá ótimo. O que a gente vai fazer? Vamos fazer um experimento, hein? Tá bom, vamos lá. A gente precisa de água para o experimento. Então vamos usar essa mangueira aqui, beleza? Beleza. Isso, pega ela, por favor. Cuidado com esse negócio aí, cara. Já era pra... Então, a gente vai ter que colocar água aqui dentro do sal. Vai, põe aí. A gente vai colocar o vinte e 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 o vinte. Pronto, tá bom, beleza. Agora, ah é, parece até suco de uva, não é não? É. Agora chacoalha, beleza? Isso aí, isso aí, beleza. Chacoalha mais. Isso. Pronto. E aí, tá preparado? Tô, o que você vai fazer? Eu, eu vou enfiar esse espeto dentro do saco. Não, ele vai. Ele não vai vazar. Claro que vai. Não, não vai. Fica olhando. Vamos lá. Não, não faz isso. Viu só? Atravessou inteiro. Peraí, deixa eu ver. Como é que pode? Aqui, quer tentar fazer? Quero, quero, quero. Coloca esse aqui. Isso aí, viu? Peraí. Não funciona mesmo. E se a gente colocar... Eu vou colocar um assim, inclinado pra cima. Deixa eu tentar. Pronto. Olha só, entrou. Olha aí. Peraí, sobrou um espeto aqui. Beleza? Peraí, agora ele tá na atmosfera. Na atmosfera. Calma. Isso aí, isso aí. Isso mesmo. Perfeito, né? Demais. Então, quer saber por que ele não vaza? Por quê? Porque esse saco é feito do que a gente chama de polímero. Entendeu? Polímero. É o tipo desse plástico. Todas as moléculas são ligadas numa fila bem longa. Parece um espaguete, mas é bem pequeno. Nossa, quem? É tipo um prato de macarrão. E a gente coloca o espeto entre todos esses fios de espaguete. Caramba. Entendeu? Eles fazem um tipo de vedação. E ele não vaza. Ah, tá. Mas a gente fez um buraco. Então, quando tira, olha o que acontece. Vamos pra lá. Eu não quero fazer isso aqui no nosso piso. O que acontece? Beleza. Quer tirar um dos espetos? Quê? É. Olha. Agora a água tá vazando, por quê? Ah, não. Que legal. É porque a gente deixou um buraco entre os espaguetes. Agora o último. Acabou. Então, esse experimento foi bem legal, não foi? Ah, mas não sei porquê. Isso me deixou com fome. Com fome? É. Ah, não se preocupe. Eu deixei tudo pronto na dispensa da cozinha. Vamos pra dentro pra comer alguma coisa. Corre, corre. Beleza. Dá uma olhada. Vamos ver. Nossa dispensa tá cheia de feijão. Que tal? A gente tem um estoque de feijão pra passar a quarentena na fazenda T-Rex. A fazenda T-Rex vai ficar um fedor do caramba. É, talvez você tenha razão. Dá uma olhada. É um miúdo. Um miúdo? Um filhote de apatossauro? Ah, eu esqueci de alimentar os filhotes dos dinossauros hoje. Tá bom. Vai ser difícil alimentar eles durante esse tempo. É. Vamos lá pra fora pensar no plano. Vamos pra fora. Tá, guarda florestal, Libê. Vamos alimentar esses filhotes antes que eles surrem. Vamos. Não, pera. Oh, pera aí. O que foi? Você que falou pra gente não se aproximar dos dinossauros. Pra não passar o vírus pra eles, não é? É verdade. Pode dar problema. Eu não acho que a gente tenha o vírus, mas tá certo. Não vamos passar pra eles. Tive uma ideia. Qual? Vamos manter dois metros de distância deles. Mais ou menos da ponta do meu dedo pro outro. Isso dá uns dois metros. Então vamos manter essa distância que assim a gente não passa nada pra eles. Tá bom, Libê? Pera aí. Assim vai ficar bem mais difícil de dar comida. Ah, é verdade. Vai ficar bem mais difícil de dar comida se a gente não pudesse aproximar dos dinossauros. Ah, e agora a gente precisa pensar num plano. Deixa eu pensar. Eu tenho uma ideia. Qual? E se a gente alimentar os filhotes dos dinossauros bem aqui? Onde? No quartel general? Aqui no chão? Isso. Tá bom, pode ser. Ah, já sei. Vamos pegar esses baldes. Ah, boa ideia. Pôr a comida neles. E aí a gente coloca eles aqui. Desse jeito. Vamos fazer o canto da comida pra eles comerem à vontade. Põe esses baldes aqui. Pronto, isso. Beleza. Assim eles vão poder comer nos baldes. Espera um pouquinho. Espera um pouco aí. O que foi? Como que a gente vai trazê-los pra cá, pro quartel general? Ah, eu não tinha pensado nessa parte. Ah, já sei, já sei. O quê? Olha aqui. São as iscas de dinossauro que a gente estava criando. Boa. Você sabe que eles adoram correr atrás de coisas que brilham, né? Então vamos ver se a gente traz eles pra cá. É, vamos lá. Vem, vamos lá. Tá vendo algum dinossauro por aí? Não. Caramba, cara. Cuidado com esse negócio. Beleza. Tem uma tempestade vindo aí. Vamos achar logo esses bebês. Essa não. É uma bifurtação. O que a gente faz? Pra onde eles devem ter? A tempestade tá chegando. A gente precisa achar os filhotes e atrair pros baldes antes da tempestade chegar. Na chuva é impossível. Deixa eu pensar. O que a gente faz? A gente só tem uma coisa a fazer. O quê? Você vai pra aquele lado e eu vou pro lado de lá. Tá bom. A gente vai encontrar os filhotes. Tá. Vamos lá. Beleza. Se prepara. Vem cá, filhote de dinossauro. Vem cá. Vem cá. Vem. Você tá por aqui? Achei. É um raptor. Vem cá, raptor. Vem cá. Eu sei que você quer vir. Vem. Vocês precisam comer antes da tempestade chegar aqui, tá? Tá vendo isso? Tá quase chegando. Daqui a pouco ela começa. Ai, a chuva vai ser forte. Oh, olha! Encontrei. É um filhote de Triceratum. Vem cá, rapazinho. Oh, raptor. Olha, dá só uma olhada aqui, dá? Vê só o que eu tenho. Olha esse brinquedinho. Não, não. Pra cá, desse lado. Vem, vem cá. Isso. Isso, me segue. Olha, fica olhando. Isso, vem cá. Vem. Eu sei que você quer me seguir até o quartel general. Isso, vamos lá. Continua. Não, 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 não. Pra cá, pra cá. Não, não, não perde. Não perde o foco do meu brinquedinho brilhante, beleza? Vem, amigão. Vamos lá. Vamos correndo. Vem, Triceratum, vem. Vem, raptor. Vem, corre, rápido. Vai, se esconde, se esconde. Vai, estão vindo, estão vindo. Tá, tá. Estão chegando. Ah, é, olha eles chegando. Pois é, funcionou. Funcionou mesmo. Foi, foi. Coim, fecha as portas. Eles entraram. Vou lá. Nossa, esse bicho é enorme. Um tiranossauro. Nossa, olha que tiranossauro mais brilhante. Que velocidade. Beleza, prontinho. Um, dois, três. Um. Nossa, que legal. Quero ir de novo. Caramba, isso parece divertido. Eu quero tentar também. Que legal. Finalmente eu consegui subir essa montanha gigante. Ei, guarda florestal LB, eu posso tentar também? Valeu, cara. Me empresta o seu treinó de neve. Quer dizer, treinó de areia, né? É. Vamos ver a velocidade que eu alcanço, beleza? Não, eu vou ficar ali no canto cavando areia, tá? Ah, que divertido. Vai cavar. Beleza. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Ei, peraí. Vem cá, guarda florestal Arrow. Eu achei uma coisa. Já, já eu tô chegando aí, hein? Essa duna é alta. Mas eu tô chegando. Tá parecendo um osso, eu acho. Um osso do quê? Eu acho que é um osso mesmo. Pelo menos parece. Ei, escuta só. Eu vou voltar pro jipe pra pegar a mochila com todas as ferramentas de escavação, beleza? Beleza. Eu vou usar o trenó pra descer mais rápido, tá bom? Eu vou colocar meu boné no modo normal. Tô indo. Beleza. Vamos lá, de volta pro jipe. Pronto. Guarda Florestal LB, eu tô chegando com a mochila. Tô chegando. Eu já tô quase aí. Por que que eu fui buscar a mochila? Pronto, vamos lá. Deixa que eu vou limpando. Eu acho que tá parecendo uma coluna vertebral, você não acha? Caramba, olha só. Eu acho que é uma coluna vertebral mesmo. Vamos ver se tem mais? Vamos. Beleza. Se ela tava aqui, ali a gente vai encontrar a cabeça. E aí, achou alguma coisa? Não. Talvez não tenha... Peraí. E aí, achou alguma coisa? Não, é só terra. Ah, é sua mão, cara. Deixa eu ver. Eu vi uma coisa. Tem alguma coisa aí? Olha aqui. Ah, tá. Vai cavando. Vou pegar esforço. Não, um pincel. Nossa, que grande. Ah, tá grande porque eu tava usando uma lupa. Nossa. É isso, parece uma garra. É? Nossa, talvez tenha um esqueleto de dinossauro inteiro enterrado aqui. É. Imagina se é uma espécie nova, hein? Vai, continua cavando. Escutou isso? Escutei. O que será que tem aí? Não é a sua mão? Não, minha mão tá inteira aqui. Beleza. Tem alguma coisa aí? Deve ter. Nossa. Nossa, tomara que seja um moço. Tá, tomara. Tá, vamos descobrir logo que criatura é essa. Imagina se for um pé grande do deserto, sei lá. Mas pé grande não existe. Tá bom, olha. Nossa, esse bicho é gigante. Olha pra isso. Caramba. Pega o pincel. É muito grande. Ah, é, o pincel. Vai limpando. Limpa, limpa, limpa. Calma, que certinho. Isso tá quase, mas caramba. Isso parece um dente, não parece? É. Provavelmente é. É, é verdade. Eu acho que vem até aqui, olha. Eu achei o canto. Tá bom, vamos tirar essa areia pra ver se dá pra desenterrar ele, beleza? Tá. Eu achei o olho, olha. Ah, você acha que esse é o olho? Acho. Vamos ver. Tá bom, beleza. Será que já dá pra levantar? Vamos. Deixa eu tentar soltar. Consegui pegar por baixo aqui. Força. Ele mexeu. Caramba. Parece que é de um tiranossauro. Mas não pode ser. Não pode ter um tiranossauro. Não existe tiranossauro no deserto. O que tá acontecendo? Olha, quer saber? Eu acho que é melhor a gente levar pro QG-sauro e comparar o DNA dele com o do tiranossauro. Boa. Tá bom. Vamos tentar levar ele até lá. Beleza. Que negócio pesado. Vamos carregar ele juntos, ok? Até o trenó de areia, que é mais fácil de descer. Até lá, ok? Tá, então vamos. Segura um lado que eu seguro do outro. Segura pelo buraco do olho. Oh, que negócio pesado. Não vai derrubar, hein? Não derruba. Pronto. Ok. Ok. Certo, tiranossauro? Vamos descer. Não no trenó. Correndo junto, tá? Beleza. Vou contar até três. Um, dois, três. Três. Vai, trenó. Consegui. Eu consegui. Nossa. É pesado mesmo, hein? Pronto, chegamos. Põe aqui dentro. Cuidado. Agora, pra dentro, vai. Vamos lá. Força. Finalmente. Um tiranossauro, hein? Tá ouvindo o que eu tô ouvindo? Doar. Não. Imagina. Vamos levar esse crânio e extrair o DNA dele. Daí a gente compara com as outras espécies pra ver se bate com alguma, certo? Cara, o que é isso? Ei, tá escutando isso? Parece aquele barulho de novo. Deixa eu pegar meu binóculo pra ver o que pode ser isso. Deixa eu ver. Nossa! Tiranossauro! Nossa! Olha que tiranossauro mais brilhante! Ufa, tronco. Certo, ok. Tem um tiranossauro aqui. Eu não sei como. Não devia ter um tiranossauro aqui, ainda mais branco desse jeito. Olha só, por que a gente não encolhe ele com a sua arma de raio encolhedor? Boa! Tá, onde ela tá? Fica lá na mochila. Não acredito. A mochila tá lá em cima. Tá bom. A gente vai ter que subir escondido, pegar a mochila. Tá bom. Eu já sei como. Prontinho. Com essa camuflagem. Esse daí é meio furado. Não tem nada verde ou marrom aqui. Ah, isso é um problema. Tá bom, esquece. Já sei. Agora sim. É pra isso que ela serve, né? Isso. Certo. E quem vai? Eu ou você? Eu vou, porque eu sou melhor. Isso. Se cobre com essa manta, sobe com cuidado pra ele não te ver e pegue a arma da mochila. Certo. Eu te dou cobertura daqui com o meu dardinho tranquilizante. Não que vá fazer efeito num tiranossauro. Achei. Ahá. Tomei, tiranossauro. Uhul. Incolene. Ahá. Vem cá, seu tiranossauro. Isso é pra você aprender quem manda aqui. Ahá. Eu te dou a dor. Guarda florestal, ele vê. Ahá. O louco, cara. O que tá acontecendo? Ai, eu tava sonhando. Ih, você tava sonhando com o quê? É, eu tava sonhando que a gente tava no deserto e daí a gente achou um tiranossauro branco e ossos de dinossauro também. Ossos de dinossauro? É, de tiranossauro. E quais são esses aqui? Uau. Viu? Eu trouxe esses aqui pra gente abrir. Eu também trouxe essa coleção do Action Figures Jurassic World. Que tal? Vamos abrir pra ver o que tem dentro? Você tava lendo sobre o tiranossauro? É, eu tava, mas... Beleza. Bem, eu fico feliz de você tá lendo a enciclopédia de dinossauros e da vida pré-histórica. Eu sei que dá pra aprender muita coisa sobre dinossauros aqui, né? Beleza. Mas esquece ela um pouco. Hora de abrir brinquedos. Olha, guarda florestal Aaron. Essa caixa tem um esqueleto do Jurassic World. Essa aqui é um Velociraptor. E essa aqui é um Triceratops. Legal. Abre pra ver o que tem dentro. É. Esse aqui é o esqueleto do Velociraptor. Legal. E isso aqui? É o aparelhinho de ativar o DNA dele, não é mesmo? É. Você coloca ele dentro do corpo e isso faz ele se mexer, não é? Isso. E esse é o esqueleto do Triceratops. Isso aí. E ele também tem o ativador de DNA, que fica aqui dentro. Você coloca entre a cabeça e o pescoço e a cabeça sobe e desce, não é isso? Isso. Então nós colocamos o ativador no Triceratops. Mas antes da gente testar, você viu os cartões que vieram com eles? Eu vi, aham. Esse é o do Triceratops. Tá escrito cabeçadas. É isso que o ativador de DNA faz. E o que tá escrito no seu? O presas cortantes. Presas cortantes? Tá bom. É assim que funciona. Quando a cabeça tá levantada, ele tá pronto. Você aperta esse botãozinho aqui do lado e ele faz... Bum! Bem assim. Bem legal. Minha vez de tentar. Isso. Manda ver. Vai. Ah, errou. Mas ainda dá pra acertar. Isso. Que legal. E o que tem nessa coleção do Jurassic World, hein? Essa é a coleção Legacy da Jurassic World com seis bonequinhos. Então vamos abrir logo essa coleção. Ela tem um galimimo, um velociraptor, mais um velociraptor, um dilofossauro esguichando ácido e o doutor Grant. É, e o doutor Grant tem um dinossaurinho chamado compsognato na perna. Ah, é verdade. Acho que eu falei certo. Ele é bem pequeno, do tamanho de um piru, mas vai pegar o doutor Grant. Beleza, o velociraptor caiu. Um dos velociraptors não faz alguma coisa, alguma coisa diferente? Espera aí, doutor Grant. Deixa eu tirar isso aqui da frente. Ah, caramba. Faz ele pular mais uma vez. Ah, ele caiu de pé ainda, olha. Nossa, isso é muito legal. Olha, aliás, esse aqui, o dilofossauro, ele tem um esguichinho de ácido, veneno. Olha, ele tá cuspindo, ele acerta o doutor Grant assim, olha só. Cadê o doutor Grant? Nossa, de mal o dia do doutor Grant. É, o dia dele tá péssimo, né? E o velociraptor? Derruba o dilofossauro. Que nocaute. Mas o brinquedo é legal, vai brincar com ele no barro, que tal? Boa. Isso. Vamos lá, doutor Grant. Olá, amigos. Toque na carinha feliz da Toy Lab TV para se inscrever e saber quando tem vídeo novo no canal. Ou toque nas imagens para assistir mais vídeos divertidos agora mesmo. Não se esqueçam de dar um joinha nos nossos vídeos. Tá legal. Tô de volta no quartel-general. Uh! O que tá acontecendo? Tem dinossauros pra todo lado. Ah, tiranossauro. Tenho que me esconder. Aqui, eu vou me esconder atrás dessa árvore. Ah, tudo bem. Ah, tá ótimo aqui. O tiranossauro tá entre mim e a porta do quartel-general. Ah, eu tenho que dar um jeito de entrar lá. Eu vou ligar pro guarda florestal LB, chamando LB. Pode falar, guarda florestal Aaron. Cara, tá um caos aqui fora. Tem dinossauros pra todo lado e tem um tiranossauro aqui. Ah, bom, eu acho que você tem que correr pra dentro. Eu tava com medo que você dissesse isso, mas eu vou. Eu vou correndo pra casa. Tá bom, mas toma cuidado. Tá bom. Eu vou aproveitar que ele tá virado pra aquele lado. Eu tenho que ir bem devagar. E tenho que ir em silêncio. O tiranossauro tá bem ali. Espera um pouquinho. Que som é esse? O tiranossauro soltou um pum. Minha touca. Até minha touca voou. Ah, eu tenho que fugir desse tiranossauro. Tudo bem, guarda florestal LB. A coisa tá um caos lá fora. Tem todo tipo de dinossauros correndo pra todo lado. Também, né? Você não tá mais usando o seu uniforme de espião por quê? Ah, eu coloquei meu uniforme de guarda florestal porque a roupa de espião foi pra me livrar do mestre dos dinossauros. É. E ele foi embora. Mas enquanto ele tava aqui, minha nossa, ele desligou todos os lasers do cercado no parque inteiro LB. Espera aí um pouquinho. Você não tinha desligado alguns? Bom, teve um determinado momento que eu coloquei meu dedo e eu levei um choque. Mas ele fez grande parte do dano. Não fui só eu. Legal. A gente tem que bolar um plano. E eu acho que vamos ter que levar os dinossauros pra outro lugar, entendeu? Uma terra nova. É, uma ótima ideia. Uma terra nova. Mas onde encontramos isso? A gente demorou pra encontrar a fazenda T-Rex. Já sei. O quê? O quê? E se a gente pedir pro Dino Dustin ajudar a gente? Boa, ele sabe tudo sobre fazendas e terras no Oeste, não sabe? Ah, e sobre dinossauros também. Também, ele é especialista em dinossauros. Eu vou ligar pra ele. Eu vou ter que ligar lá de fora porque aqui dentro não tem sinal, tá bom? Não sai daqui, hein? Eu já volto. Hum, a minha perna já tá bem melhor. Vou tirar... Aí. Oi, como tá por aí, guarda-florestal Aaron? Oi, Dino Dustin. Cara, que bom ver você de novo. Eu digo mesmo, o que tá rolando? Bom, nós tivemos um probleminha aqui na fazenda T-Rex. O mestre dos dinossauros invadiu e desligou os cercados da fazenda inteira, se entendeu? Ele tá tentando roubar os nossos dinossauros pra colocá-los num videogame. Essa não, isso é terrível. O que posso fazer pra ajudar? Olha, a gente precisa encontrar outro lugar pra levar os dinossauros bem longe daqui. Assim, o mestre dos dinossauros não vai pegá-los. E pensamos que você pudesse nos ajudar. Eu tenho o lugar perfeito. É bem aqui, eu vou te mostrar. Consegue ver? Caramba, esse lugar é incrível. Que legal. Esse era antigamente um parque de safária africana, então é perfeito pra todos os dinossauros. Se você preparar ele pra gente, nós vamos reunir e mandar todos os dinossauros. Pode deixar, vai ficar pronto assim que possível. Legal, valeu mesmo, cara. A gente conversa um breve. Que maravilha, cara. Que bom que o Dino Dusty tinha o parque. E aí, guarda-florestal Aaron? Ei, guarda-florestal LB, o que... Ei, pera um pouquinho. Cadê a tala da sua perna? Ah, é? Minha perna assarou, então eu tirei. Ah, isso foi bem rápido. Que bom. Beleza que a sua perna já tá melhor. Ah, e como foi a conversa com o Dino Dusty? Foi uma ótima ideia ligar pro Dino Dusty, porque ele encontrou uma propriedade perfeita na Califórnia. Ah, isso é ótimo. Então agora vamos resolver tudo e mandar os dinossauros pra lá. Legal, hein? E como é que a gente vai mandar os dinossauros pra lá? Ah, é. Essa é uma boa pergunta. E eu sei a forma perfeita de fazer isso. É uma surpresinha que eu tenho trabalhado no laboratório. Quer ir lá ver? Quero, vamos lá. Legal, bora lá. Uau! Muito bem, guarda-florestal LB. Isso aqui é o que vamos usar pra mandar os dinossauros pro parque novo na Califórnia. Que tal? O quê? Com uma caixa fumegante? O que você vai fazer? Mandar eles pelo correio? Não, nada disso. Nós não vamos colocar os dinossauros dentro da caixa. É o que tá dentro da caixa que nós vamos usar pra transportar os dinossauros pra Califórnia. Legal. Entendeu? Você quer ver o que tem aqui dentro? Vamos abrir essa belezinha aqui. Bora. Oi, não. Vamos lá. Caramba, olha a fumaça. É, é porque é ultra secreta. E tem que ser mantida numa temperatura muito baixa. Vamos abrir. É isso aí, vamos abrir. Eu mantive a temperatura super fria pra proteger de qualquer coisa que pudesse danificá-la. De alguma forma, tá certo? É, então nós temos que tirar ela do meio desse monte de gelo. E como é que a gente faz isso? Já sei. Com as luvas. É, vamos lá. Beleza. Vamos tirar todo esse gelo seco daqui. Isso é muito legal. Vamos ver o que tem aqui agora. Beleza, vamos ver. Tá aqui dentro, hein? Tá gelado. É, a gente manteve ela numa temperatura bem fria. É. E aqui dentro, tem um monte de amendoim, olha. Tá legal. Isso aqui não é importante. Isso é o que é importante. São novos dados tranquilizantes. Não, não são dados tranquilizantes. Essa é a nossa nova teletransportadora. Mais conhecida como raiossauro, ok? Foi como eu chamei. Eu tô trabalhando nela há meses. Com ela, nós podemos pegar qualquer coisa e mandar pra qualquer lugar do mundo. Ah. Tá? Então podemos pegar os dinossauros e mandá-los pra Califórnia. Ah, tá. Tá legal. Você quer testar? Vamos. Vamos lá pra varanda, porque tá na hora de testar essa belezinha. Vamos lá. Muito bem, guarda florestal LB. Vamos ver o que conseguimos com esse raiossauro dinotransportador, se ele é mais o quê. Então... Ah, tem uma cadeira ali. Olha, que tal aquele balde laranja ali? Ah, é. Tem um balde laranja perfeitamente posicionado na mesa de piquenique. É, perfeito. Fica aqui um pouquinho mais pra trás. E vamos lá. Um, dois, três, preparar e atirar! Desapareceu! É, aquele balde laranja deve ter ido pra... pra Califórnia, porque foi o destino que eu configurei na transportadora pra enviar todas as coisas pra lá. Deixa eu tentar. Ah, legal. Ah, você quer? Deixa eu ficar longe daqui. Aqui? Pronto? Cuidado aí com o que você vai transportar, hein, LB? Oh! Oh! É! Uhul! Ai, não! Opa! Guarda-florestal, hein? Cadê você? Pra onde ele foi? Ele tava bem aqui do lado da mesa. Não pode ser. Guarda-florestal, Aaron. Cadê você, cara? Ah! Que que é isso? Ah, é o celular dele. E aí, LB? É o Aaron. Eu tô na Califórnia. Como assim você tá na Califórnia? Como vai, guarda-florestal, LB? Olha, o Dino Dustin tá aqui comigo. Você me mandou diretamente pro Parque Novo. É. Esse lugar é incrível. O Dino Dustin fez um ótimo trabalho encontrando esse parque. Então vamos dar uma olhada, tá bom? Anda logo, porque todos os dinossauros estão misturados aqui. Eu não quero que os carnívoros devorem os herbívoros, entendeu? Isso ia ser péssimo. Não se preocupe, a gente não quer que isso aconteça. Então a gente vai ser rápido. Vamos lá olhar e já te ligo pra você mandar os dinossauros. Beleza, até mais. Tchau. Até mais tarde. Ok, tudo certo. Bom, que tal eu te mostrar o lugar rapidinho antes de tudo? E pra que lado a gente vai? Vamos por aqui, vem. Tá bom, tô animado pra ver o parque. Vamos lá. Muito bem, tiranossauro. Você tá pronto pra fazer uma viagem? Espero que sim, porque lá vai. Toma essa, tiranossauro. Deixa eu ver se ele foi mesmo. Au. Uau, Dino Dustin. Esse lugar é incrível, cara. Você fez um ótimo trabalho. Legal. O lugar é perfeito. Que bom que você gostou. Eu achei que seria perfeito. E é lindo, né? E é ótimo pros nossos dinossauros. Agora tudo que a gente precisa é dos guardas florestais perfeitos. Não se preocupe. Eu já cuidei disso. Nós temos três guardas florestais que trabalhavam no safari. Ah, então eles serão excelentes pra gente. Isso, eles só precisam de um dia no treinamento. Ah, tudo bem. A gente pode resolver isso. O que foi? O que é aquilo? Ah, isso aí você pode ignorar. É só o LB usando a teletransportadora nos brinquedos dele. Pode ignorar. Deixa isso aí pra lá. Não esquenta a cabeça, não. Bom, eu espero que ele não mande nenhum dinossauro de verdade. Nós ainda nem configuramos as cercas. Não é? É verdade. Isso aí pode ser um problema. É melhor a gente preparar tudo antes que ele mande um dinossauro. É, vamos lá. Vamos lá. Cara, esse raiossauro é incrível. Eu só preciso de algo maior pra teletransportar. Além daquele tiranossauro pequenininho de brinquedo, né? Tiranossauro! Vou usar meu dardo tranquilizante. Ah, é? Ai, não! Agora foi essa White pra aposidade general. Ajuda, mandem ajuda. Quarenta e três minutos antes... Correu bem, guarda-floresta Wyatt. Valeu, guarda-floresta Worsham. Rouba a bandeira com Raptors dá muito medo. Ah, eu sei. Mas você foi ótimo. Muito bem. Então, a equipe Raptors está na frente por um ponto. Mas você consegue. Será? É claro. Eu sei. Raptors tem uma leve vantagem com essa incrível força nas pernas e super velocidade. Mas guardas florestais tem uma grande vantagem. Nós temos? Claro. Guardas florestais nunca desistem. Eu prefiro super velocidade. Eles estão tranquilos agora. E só precisou de seis estourinhas, oito cantigas e dez mamadeiras. Foram onze. Pelo menos finalmente dormiram. Foi mal, foi mal mesmo. Eu recolho as garrafas. E eixos de leite de novo. Espero que o Wyatt esteja tendo um dia bem mais legal. Beleza. O plano é o seguinte. Enquanto eu distraio os Raptors, você vai lá como se fosse o dono do lugar e captura aquela bandeira. Tá bom. Se a coisa ficar feia, é só fazer o sinal que eu ligo essa cerca elétrica personalizada pra proteger você. Quer ver? Nossa! Isso é demais! Não posso ficar com ela o tempo todo? Você consegue. Ei, ei! Olha eu aqui! Eu esqueci de falar algumas regras pra vocês. venham, venham aqui! Isso mesmo! Não tem ninguém tentando enganar vocês aqui. Palavra de guarda florestal. Então pode vir. Tem algumas regras que eu esqueci de mencionar. Venham, podem vir. É, é isso aí. Venham, pra esse lado aqui. Não olhem pra trás. Não precisa. Não, não. Podem vir. Continuem. É isso mesmo. Muito bem. É assim que eu gosto de ver. Por aqui. Venham. É isso aí. E não olhem pra trás, hein? Não, não olhem pra trás. É. 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 Chamando guardas florestais Aqui quem fala é um velho amigo Olha É a velha amiga Pepeta Que tal a gente deixar as chupetas dentro do berço E a gente sai devagarinho O que é o mestre dos dinossauros? Quem? Eu? Tudo que eu quero é que você e o guarda florestal Orson Tenham um dia divertido na fazenda T-Rex A gente estava se divertindo muito até você aparecer É, eu sempre escuto isso Mas vocês parecem estar precisando de um pequeno desafio E tem desafio melhor do que uma brincadeirinha de esconde-esconde? Esconde-esconde Por favor, essa brincadeira é pra bebezinhos São muitos bebezinhos Vamos pensar de maneira lógica Bebês choram por um motivo, certo? Eu sei, mas eu só queria saber o que eles estão dizendo Pode ter um jeito de descobrir o que eles estão dizendo Alô, Arexa? Sim, guarda florestal Escher Traduza o choro dos bebês dinossauros Traduzindo Com fome, com fome, com fome Com fome? Mas eles tomaram litros de leite Cada um Arexa Sim Tem certeza? Traduzindo Com fome, com fome, com fome Cocô Ah Ele só precisou usar o pinico Mas eles já usaram Eita Por favor, guardas florestais Não é um jogo qualquer de esconde-esconde Na minha versão Tem uma coisa especial escondida Um novo ovo de dinossauro Eu vou até ajudar vocês dois Quando chegarem perto do ovo Eu vou dizer Tá quente E quando estiverem longe Eu vou dizer Frio Não Tá gelado Esse é um erro clássico Ele é muito dramático Então, vamos jogar? Por favor Que fique claro que eu acho que é uma má ideia Isso Vamos lá Frio Gelado Conjelando Tá esquentando Tá mais quente Quente Fervendo Pegando fogo Tchauzinho Guardas florestais Cuidado para não se queimarem Guarda florestal, Orson Por aqui Isso é realmente chocante O mestre dos dinossauros Nos trouxe até o ovo Depois do esconde-esconde Vem o pega-pega Boa sorte para escaparem agora Atenciosamente Mestre dos dinossauros Pelo menos ele é educado Como assim Boa sorte para escaparem agora A cerca eletromagnética não está funcionando Ele deve ter trazido a gente para fora do perímetro do alcance da cerca Guarda florestal White, proposte da general Ajuda, mandem ajuda Aqui é o guarda florestal Asher Responda Asher, nenhum dos nossos dispositivos está funcionando E tem dois rébitos atrás da gente Acho que eu posso ajudar É pra já Alô, Arexa Traduz isso Traduzindo Bandeira 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 Bandeira? Que esquisito Foi mal, Wyatt A Arexa traduziu o som dos Raptors Como bandeira Bandeira Acho que o tradutor dela não está funcionando Não Na verdade Acho que ela está funcionando Valeu, guarda florestal Asher Câmbio e desliga Ele acha que a gente ainda está jogando Muito bem, guarda florestal Um gelato Um gelato Um gelato Ah Ah Parece que os Raptors ganharam no final Mas você, meu amigo, nunca desistiu Por esse motivo, eu te presentearei Com um distintivo de guarda florestal Capturador de Raptors Valeu Tem algum distintivo de esconde-esconde também? Não força a barra, guarda florestal Que legal Um presente do guarda florestal Aaron Ah, não Eu encolhi a bola de futebol do Ash O T-Rex O T-Rex Socorro, socorro, preciso de reforços Esse T-Rex acha que sou o lanche dele Eca, que nojo É meleca de Dino Agora somos almoço de Dino Oi, T-Rex, vem aqui Ah, isso é um walkie-talkie Vou deixar aqui do lado E o que que é isso? Eu vou deixar aqui também Beleza Ah, ficou ótimo Eu acho que eu vou tirar uma selfie aqui mesmo Sara, quando a gente vai procurar o T-Rex? Eu tô louco pra ver ele de novo Ah, depois de terminarmos de organizar nossa base Porque tá uma bagunça Uma bagunça gigantossaura pesada A gente não pode procurar ele agora Primeiro a gente tem que estar preparado Pra chegar perto dos dinossauros Aí, por que você não vai procurar a caixa de dardos tranquilizantes Que o guarda-aeron mandou pra gente? Tá bom Valeu, cara O que que é isso? É um raio encolhedor? Que coisa legal Mas eu tenho que ver se realmente funciona Vou usar naquela pedra que eu vivo tropeçando Ah, não Eu encolhi a bola de futebol do Ash Ah, tomara que dê pra desfazer Mas depois vejo isso Eu não entendo como essas coisas modernas funcionam Puxa vida Que legal Um presente do guarda-florestal Aaron Sendardos tranquilizantes E aqui é uma surpresa do guarda-aeron O que será que é? É o T-Rex Eu vou poder ver ele Eu já tô indo, T-Rex A pistola de tranquilizadores Ok Ai, meu Deus O que é isso? É uma pistola d'água E isso, o que é? Ah, são apelos Ótimo Vamos precisar Ai, o que será que isso faz? Ah Ah O que? Ah 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 Meus ouvidos tão tocando Não, peraí Acho que é o meu celular mesmo Alô? Não tenho certeza se é Alô? Ah Alô Guarda-florestal Aaron Oi, guarda-florestal Tara Como tá aí, hein? Bem, a gente tá organizando o equipamento Ah, sim Ótima ideia É importante saber onde o equipamento tá Eu e o LB já perdemos o nosso monte de vezes É, e valeu por mandar aquela caixa de dardos Agora a gente tá bem preparado Ah, sim Dardos tranquilizantes nunca são demais Mas eu também mandei uma outra caixa pra aí Vocês receberam? É uma grande surpresa Uma caixa surpresa? Que gentil da sua parte Deixa eu ver Guarda-florestal Asher Vem cá, você achou uma outra caixa junto com os dardos tranquilizantes? Ah Ah, sim Mas eu fiz uma pausa Uma pausa? Um T-Rex Um T-Rex Ah, não Ele não levou a pistola de dardos Caramba Corre lá pra salvar ele, rápido Entendido Ai Ah, não Ah, eu devia ter trazido a minha pistola de dardos Ah, não Socorro Socorro Preciso de reforços Esse T-Rex acha que eu sou o lanche dele Eu já tô indo Guarda-florestal Asher Aguenta firme Eu tenho que me esconder Isso Com coberta de camuflagem O LB deve ter deixado ele cair É você atrás da árvore? Ah, não Cadê ele? Ah, eu tenho que encontrar ele E logo Antes do T-Rex Ah Eu precisava daqueles dardos Caramba Ah Esse é o setor do T-Rex Mas eu não tô vendo ele Pra onde ele foi? Ah, não A bola de futebol Quem tá aí? Quem tá aí? É palhaçado É palhaçauro Corre Corre Quer saber? Você tá T-Rex-struindo o meu dia! Por que você não relaxa? Eca! Que nojo! É meleca de Dino! Ai, meu... Ai, meu Deus do céu! Que coisa mais nojenta! Corre! Caramba, desculpa não ter te ouvido, guarda florestal Tara. Agora somos almoço de Dino. Não, a gente não é. Somos guardas florestais e vamos dar um jeito. Ai, puxa. Isso, pelo amor dos dinossauros, esse negócio já tá mentindo. Deixa eu tentar consertar. Espera um pouco. Ah, tem um botão reverso. Pronto. De volta ao normal. Que demais! Beleza. Eu tive uma ideia. O quê? Isso aqui. É aquele spray especial que faz os dinossauros sentirem cheiro de comida? É. Perfeito. Então você vai na frente. Tá bom. Você diz o que é pra eu fazer. Ok. Vamos nessa. Oi, T-Rex. Vem aqui. O que é aquilo? É um dente do T-Rex? Ai, caramba. Que mau hálito, cara. Oi. Eu tô aqui. Vamos dançar? Guarda Escher, dança aí. Vou usar um spray na banca. Beleza. Boa ideia. Vai lá. Isso aí. Olha. Tá dando certo. Ele caiu. Deu certo. Uhul. Legal. Acho que a gente merece uma pausa. É. Vamos lá. Ai, vamos abrir a caixa surpresa do guarda florestal, Aaron. Vamos nessa. Manda ver. Que legal. É uma língua de dinossauros. Ai, que legal. Que maneiro. Obrigado, guarda florestal, Aaron. Você é o melhor guarda florestal. De nada. Obrigado pela sua ajuda aqui no Parque V. Eu não sei onde deixei minha pistola de dados. Ai, ai. Ele sempre perde as coisas. Ele sempre perde a pistola de dados. Tá, então vamos ligar isso aqui. Bora? Tá pronto? Vamos lá. Eu tô louco pra abrir logo. Me ajuda. Beleza. Vamos ver o que o guarda florestal, Aaron, mandou pra gente. Acho que fica em cima dessa base. Uau. E tem um controle. Deixa eu ver o que dá pra fazer. Olha, dá pra mudar a cor. É, que demais. Tem um monte de cores. Uau. E muda rápido. Muda. É. Acho que tá mudando mais rápido do que no começo. Legal. Acho que eu posso escolher tudo rosa. Posso escolher tudo roxo. Posso escolher tudo laranja. Ah, é. Viu? Oi, guardas florestais. Se gostaram desse vídeo, por favor, se inscrevam no canal e deixem uma curtida daquelas pra gente, tá? Ah. 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 O dinossauro não é seu, né, Bela? Ah. Deve ser o Asher. É o seu homem. Enjoy me. 49 minutos antes. Asher, o Mágico Incrível. Eu sou o Asher, o Incrível. No meu primeiro truque, vou fazer o meu assistente desaparecer. Você tá pronto? Sem salabinha, abracadabra. Agora vocês vêm, agora não. Era pra isso acontecer? Vocês tão vendo ele, né? Uhum. 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 Não funcionou. Mas foi uma ótima tentativa. E alto grau de dificuldade. Uhum. O cara da loja de mágica disse que as coisas iam desaparecer. Acha que não funciona em dinossauros. Talvez só precise de mais prática. Porque a prática leva... Panquecas! Ou foi o que eu ouvi? Claro. A prática faz panquecas também. Uhum. Agora eu quero panquecas. Desculpa decepcionar. Quem sabe na próxima? Não quero ofuscar o Asher. Mas eu também tenho uma coisa incrível pra mostrar pra vocês lá fora. Vem comigo. Ha! Você não vem? Agora não. Vou colocar meu assistente no berço e começar a praticar o meu número. Saquei. Bom, eu tô ansiosa pra ver o seu número depois. Muito bem. Estão prontos? Que rufem os tambores! Obrigada! Isso foi impressionante! Contemplem! Ha! O novo e melhorado Tiranossauro 1! Uhum. Ah! Vejam só essa pintura verde dinossauro, com escamas e presas ferozes, feito para intimidar os mais ferozes dos predadores. Mas isso não é tudo. Dentro dele temos Bluetooth, Wi-Fi e porta-copos. Você me ganhou no porta-copos. Eu também montei o raio dino-congelador, com dino-óculos integrados. Incrível! E agora, a grande peça principal. O aromatizador da fazenda T-Rex. Tem cheiro de pizza? É isso mesmo. Porque quem precisa de aroma de pinho quando se trabalha em uma floresta? Pizza! Eu já ia me esquecendo. Tem uma última coisa, tá? A nova cozinha tem o som de Tiranossauro 1, Hank! O quê? Abra cadabra! Essa coisa vai desaparecer! Por favor. Ei! Vamos buscar inspiração nos dispositivos do Mestre dos Dinossauros. Boa ideia! Capa da Invisibilidade? Muito bem. Dessa vez, eu, o incrível Asher, vou fazer eu mesmo desaparecer. Abra cadabra a la Kazan. Me faça desaparecer o mais rápido que puder. Desapareça! A caixa! A caixa! Eu tô vindo! Shhh! Santo Surpresasauro! Deu certo! Ah! Legal! Uau! Uau! Como você fez isso? Eu pratiquei. Então eu suponho que você não sabe nada sobre essa capa de invisibilidade. Tá bom. Eu usei a capa da invisibilidade. Mas isso não é legal. A gente pode andar no meio dos predadores. Eles ouviriam a gente e sentiriam nosso cheiro. Asher, com grandes poderes vêm grandes. Por que, Asher? Responsabilidades. A questão é que, acho que você não tá pronto pra essa capa. Nenhum de nós está. Bela, pode guardar, por favor? Dino alerta! É! É! Um raptor furioso entrou no vale dos herbívoros. Isso! Quer dizer, essa não! Eu só tô muito animada em levar o novo Tiranossauro 1 para uma voltinha. Quer ser minha copilota? Por favor! Sam, Asher, eu vou guardar isso e depois vamos checar a cerca elétrica pra ver se ela tá intacta e funcionando. E além de tudo, o banco traseiro baixa para um coxilinho no meio da tarde. Ah, e eu ia instalar uma máquina de refri, mas eu acabei... Peraí! Para aqui. Acho que tá perto. Dino alerta! É, é o que parece. Olha ele ali. Tá assustando aquele estegossauro. Aguenta firme. Eu vou mostrar pra aquele raptor uma coisa assustadora de verdade. Põe o protetor de ouvido. Protetor de ouvido? Cobre os ouvidos. Funcionou! Ele tá fugindo! É, mas ele foi pro quartel general. Então vamos lá! Vamos lá! Aqui é o Orson. O raptor tá indo na direção de vocês. Repito, o raptor tá indo na direção de vocês. Entendido. Asher, preciso que volte pro quartel general e pegue o raio Dino congelador. É pra já. Tem companhia chegando. Não tá aqui. Não tá aqui. Não tá aqui. Cadê aquele garoto? Muito obrigado. Eu assumo daqui. Será... Asher? Uhul, bem aqui. Seu espertinho, é você mesmo. Oh, eu tô bem aqui. Vem me pegar. Corram, eu cuido disso. O que tá rolando? Ah, nada demais. Só tem um raptor furioso e invisível à solta. Segunda-feira, né? Use o Tiranossauro 1 pra atrair o raptor. Ótima ideia. Mas como a gente para um dinossauro que a gente não vê? Mas dá pra ver ele. Eu vou usar o Dino-óculos pra enxergar o raptor, aí acerto ele com o raio congelador. Eu gosto do seu estilo, guarda florestal. Eu tenho meus momentos. Tá vendo ele? Eu tô vendo. Obrigado por salvar as nossas vidas. Mas já sabe o que eu vou dizer agora, né? Agora, no meu mais novo truque, vou fazer essa moeda desaparecer. Um, dois, três, quatro. Faça essa moeda desaparecer. Ela sumiu. Uau, viu? Isso foi muito divertido e você não precisou da capa da invisibilidade pra isso. Ah, e lembram quando o Asher fez aquele raptor desaparecer? Isso foi demais. Aquilo não foi um truque. Ah. Então, o que foi aquilo? Eu não entendi. Guardas florestais em serviço. Derry, Asher e Naomi. Oi, chegou bem na hora, Naomi. Já tá tudo pronto. O seu uniforme e seu distintivo estão aqui. Pronta pra seu primeiro dia oficial como guarda florestal? Tô sim, irmão. Posso esperar. Qual a nossa primeira missão de hoje? Colar etiquetas. Ah, é só isso? É. O guarda florestal Derry confunde as pistolas de água com as pistolas de dardos tranquilizantes. Tá bom. Só deixa eu largar isso aqui. Que vulcão mais irado. Valeu. Quero tirar o primeiro lugar na feira de ciências. Boa sorte. Ah, você tem uma mensagem. É um recado especial direto da nossa base Dino. Bem-vinda à Fazenda T-Rex. Você é oficialmente uma guarda florestal. Que demais. Boa sorte na proteção do Parque B. Pode ligar se precisar de alguma coisa e toma cuidado com aquele T-Rex. Nossa, irado. Obrigada. Quem aí tá afim de uma lava grudentinha? Ai, caramba. Obrigada, guarda florestal Derry. Precisa de salgadinho pra fazer lava? Não preciso, mas eu tô com fome. É o meu lanchinho. Acho que eu sei um jeito de melhorar o vulcão. Isso aí. Agora ele tá pronto. Eu usei batatinha com terra pra decorar. Perfeito. Vamos fazer a lava grudenta, mas ali fora pra não sujar todo o chão. Eu amo lava grudenta. Eu também. Vem. Bota aqui. Isso. Pronto. Tá escorrendo pra todo lado. Tá ficando pro nosso lado. Tá indo pra cá. O que aconteceu? Eu sei o que rolou. Foi aquela pteranodonte que fez cocô em mim uma vez e agora roubou sua lição de casa. Ah, não. O meu projeto de ciências. Pra que ela ia querer aquilo? Deve ser a dinossauro a travessa da fazenda. Ah, o salgadinho. Ela deve ter achado que eram petiscos de dino. Não posso dizer que o dino comeu minha lição de casa. Eles nunca vão acreditar em... A gente tem um problema maior. Eu acho que pteranodontes não digerem refrigerante. Ouvi o guarda florestal Aaron falar outro dia que pode fazer o estômago deles explodir. Ah, eu não acredito nisso, sabia? Temos que ir antes dela comer tudo. Guarda florestal Aaron, você cuida da sede pra gente procurar ela? Ah, claro. Guarda florestal Naomi. Guarda florestal Esther, vamos precisar de uns equipamentos especiais. Ela é fera. Pode apostar. Se eu fosse uma pteranodonte, onde eu estaria agora? Ela não deve saber que é um projeto de ciências. Deve achar que é um cookie pré-histórico. Opa, eu tive uma ideia. Vamos usar a escuta dinossáurica pra tentar ouvir e rastrear ela. Se chama mega intensificador de ruído. Ah, mas tem razão. Escuta dinossáurica é bem melhor. Esse localizador de som é diretamente conectado à escuta dinossáurica. E serve pra gente saber aonde ela está. Ah, que coisa mais genial. Eu estou ouvindo alguém mastigando. Ou seria esmagando? Quem sabe estraçalhando? Vem, é por aqui. A gente tá perto. Um brachiosauro. Aquilo é meu projeto de ciências? Ah, não. São só umas folhas mesmo. Acho que a pteranodonte ainda tá com ele. Fica calma, Naomi. Eu acho que o seu vulcão ainda não foi comido. Não quero que nenhum tiro fique doente. Você vai pro setor norte e eu vou pro sul. Boa ideia. A gente vai conseguir. Eu sabia que eu tinha que ter instalado um sistema de rastreio naquele vulcão. Pode ser que a pteranodonte perceba que não é comida e largue ele por aí. Nada. O que que eu faço? Talvez eu tenha um pouco de sorte. Guarda florestal, Escher. Nada de vulcão por aqui. Alguma novidade por aí? Ainda não. Mas acho que eu tô perto. Porque parece que eu bem tô no raio de mastigação de um dinossauro muito, muito faminto. Tomara que ele não tenha comido muito. Pega o vulcão. Salva o pobre Dino. Eu tô indo. Eu sei identificar uma mastigação. Espera um pouquinho. Não é o guarda florestal Escher ali? Ele tá ouvindo alguma coisa naquela árvore. Deve ter um dino lá perto. Espera um pouco. Aquilo não é dino nenhum. Te peguei. Guarda florestal Darren, você não é um dino. Não, eu sou um guarda florestal. Eu sei que tem umas crianças que me chamam de dinossauro, mas eu não sou tão velho assim. Não era pra você ficar cuidando da nossa sede? Eu tive que fazer um lanchinho. Guarda florestal Naomi, alarme falso. Repetindo, alarme falso. Eu tava vendo vocês dois aí pelos meus binóculos. Lava. Lava. Ai, meu Deus. Eu, eu encontrei. Alerta de vulcão. Guardas florestais me encontrem no setor norte. Rápido. Entendido. A gente tá indo. Chegamos, guarda florestal Naomi. Eu encontrei o vulcão. Tá lá em cima. Aí, larga o vulcão e nada de fazer cocô na gente. É, a gente não tem petiscos de dino aqui. E também não temos peixe. Peixe? Que ótima ideia. Eu sei. Eu sou muito esperto. O que que tem? Os pteranodontes gostam de peixe. Eu tive uma ideia. Vocês ficam aqui vigiando esse dino. Sim, senhora. Perfeito. O velho truque da comida. Ela é bem rápida. Mas eu ainda não perdi ela de vista. Tomara que a guarda Naomi volte pra cá logo. Eu já tô cansado. E eu tô cansado de te ver fazendo isso. Ah, o meu peixe. Eu ia fritar ele. Se importa de fazer uma doação hoje? É claro que não. Compartilhar é cuidar. Beleza. A gente vai fazer uma troca de comidas. Eu dou pra ela o peixe e ela me dá o vulcão. A ideia é boa. Mas será que ela vai querer trocar? Eu acho que ela disse que sim. Ah, minha amiga do peito. Foi mal. Rápido, joga pra ela. Olha, Darren, você consegue jogar mais longe. Quer fazer as honras? É claro, guarda florestal. Se afastem. Prontos? Esperem pra ver. Lá vai. Epa! Você conseguiu. Tá inteiro. Minha lição de casa tá salva. E vocês me ajudaram. Então, obrigada. De nada. Imagina, não foi nada. Corre! Vai, vai. Vamos, vamos. Corre, corre, corre. Corre. Corre, corre, corre. Ai, que medo. Sempre cadastre as suas descobertas na base de dados. Assim, ó. Diário da Missão 61. Mantenha qualquer tipo de comida a pelo menos 30 metros de distância de qualquer dinossauro. Principalmente batatinhas e refrigerantes. Que coisa boa. Agora sei porque a pteranodonte queria comer. É, por isso é um dos meus salgadinhos preferidos, mas... Uh, é apimentado. Vou tentar me refrescar com essa pistola d'água. Não! Isso é uma pistola de dardos e não uma pistola de água. Ainda não colocamos todas as etiquetas. Ah, não. Eu não tô sentindo meu braço. Não posso comer o salgadinho. Já sei. Atirem na minha boca. Você pode usar o outro braço. Ah, é. Não! Atirar é mais divertido. Agora sim. Finalmente a última bolinha. Oi, guarda florestal Aaron. A árvore tá bem bonita esse ano. Obrigado, guarda florestal LB. Esse vai ser o quegesauro mais legal e natalino que as pessoas já viram nessa vizinhança. Legal. Porque eu não quero perder o Papai Noel. Esse ano eu vejo ele. Mas, tem certeza de que não tem nenhum lugar mais natalino do que esse? Talvez. Tem vários lugares natalinos por aí. Mas e se a gente sair pra conhecer alguns e pensar em como deixar nosso quegesauro mais natalino? Boa! Mas eles têm presente? Como assim? Presentes pra quê? Pro meu amigo secreto. E quem é seu amigo secreto? Meu tiranossauro, o Bisteca. Você tirou o Bisteca do seu amigo secreto de Natal? Tirei. Então tá. Vamos procurar um presente pro Bisteca. Vamos lá. Ai, pra lá. Então eles já estão preparando tudo para o Natal. Já tem até árvore. Mas não vai dar certo. Não, não, não. Porque eu sou o Grinch. Vou voltar disfarçado de Papai Noel. E vou roubar todo espírito natalino deles. Olha lá o Papai Noel. Isso é tão legal. Ok. Nós estamos na Passadolândia. Durante o Natal não existe lugar no mundo que combine mais com o Natal do que aqui. Vamos dar uma volta pra conferir as decorações de Natal deles. Ok. Então vamos começar por aquele lado. Tá. Paintball do Grinch. Olha só, já encontramos a arena de Paintball do Grinch. Legal. Vamos entrar pra dar um jeito nesse Grinch. Pra ele parar de roubar os presentes. Vamos lá, amigão. Prontinho. Você já sabe como funciona, né? Certo. Parece que tem alguns Grinch escondidos pela floresta. Quando aparecerem, você vai ter que acertar todos eles. Tá, amigão? Sem parar. Olha ele ali. Atira nele. Vai. Isso, isso. Na mosca. Mandou bem. Acertei na cabeça. Atenção. Presta atenção. Ali do lado esquerdo. Vai, atira. Ah, isso foi quase. Ah. Ali, ali. Olha ele ali. Olha atrás. Puxa a vida. Isso, bem na cara dele. Ah, isso eu tenho cheio. Presta atenção no próximo agora. Beleza. Olha ele ali. Ali, do lado esquerdo. Não caiu. Mais um. Mais um em cima do caminhão. Isso. Acertou. Acertou. Ah, acertei. Ah, ele caiu. Ele caiu. Acabaram as bolinhas. Mas você mandou muito bem. Agora é minha vez, tá bom? Ali. Vai, tem dois. Ah. Acertei. Acertei bem na cara dele. Vai, vai, vai. Cai, Grinch. Ali, ali. Olha lá, caramba. Gente, você levou um banho de tinta, hein? Ah, olha só. Acabou. Foi divertido, não foi? Foi. Vamos brincar de mais alguma coisa, então. E que tal o canhão de maçã? Vamos. Tá legal, então vamos pegar o sesgo. Vamos lá. Você lembra como usa? Lembro. Beleza, tá pronto? Então tenta. Empurra mais forte. A luz acendeu? Acendeu. Acendeu o verde? Tá bom. Agora a mira usando esse aqui. Quase acertou em cheio. Tá bom. Vou colocar mais uma. Vai, pode apertar. Isso. Manda ver. Foi muito baixo. Acertei na cerca. Quase lá. Tem mais três pra tentar. Essa foi quase. Nem vi a maçã. Essa aqui ficou no chão. Essa é a sua última maçã. Vai lá, capricha, hein? Vai lá. Uh, muito baixo de novo. Paciência. Você quase acertou. Beleza. Vamos achar a árvore de Natal. O que é isso? Um burrico? Ué, eu acho que ele não come folha. Você só tem isso? Só. Acho que ele não come isso, olha. Olha só, ele come sim. Olha só, ele tá comendo. Ah, você perdeu a metade da folha, né? Viu, eu falei. Que delícia, hein? Quer mais? Ué, cadê ele? Aparece aí, LB. Onde você tá? Para de se esconder no meio das árvores. Ai, cadê você? Ai, cara, você me assustou. Ok, então você quer conhecer uma plantação de árvores de Natal inteira? Quero. Então vamos lá. É aqui, guarda florestal LB. Olha quantas árvores de Natal eles têm aqui. Nossa, tem muitas mesmo. Tem mesmo, é uma floresta de árvores de Natal. Ô, 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 calma, você vai ficar... Isso sim tem cara de Natal, não tem? Ah, mas eu acho que tá faltando um pouquinho de neve. Neve? É. Onde a gente vai achar neve no Texas? Ah, eu já sei. Vem comigo. Ah, tá bom, então. Ah, tô indo. Espera, guarda florestal LB. Volta aqui, você não sabe onde tá indo. Calma, volta. Nossa, gostei, guarda florestal LB. É um hotel de inverno, né? É, esse lugar tem bastante luz. Tem bastante luz, mas cadê a neve, hein? Ah, vem comigo. Ah, tá. Que bom que eu trouxe minha blusa e minha topa, né? Tem patinação no gelo. Tem. Mas é gelo de verdade, ou? Eu acho que é. E aí, bora patinar agora? Vamos. Tá bom. Sabia que eu patinei na Olimpíada? É, não acredito. Não, não, eu só patinei no gelo quando era criança, eu já esqueci como que se faz. Vamos lá colocar os patins. Tô bem atrás de você. Vamos pra aquele lado? Vem comigo, vem comigo, peraí. Ai, eu não consigo sair do lugar. Vamos pra lá, hein? Cuidado aí, machucou? Aham. Viu minha supermanobra radical? Guarda Florestal LB, acho que já peguei o jeito. Já sei patinar. Quer apostar uma corrida? Vamos. Vamos começar ali do canto. O primeiro que dê uma volta completa ganha. Torna. Qual é o prêmio? Ah, um sorvete. Um sorvete? Tá bom, então. Beleza, vamos lá. Tudo bem, eu só tava praticando. Então, atenção, preparar. Vai, vai. Machucou aí, é? Passei a frente. Eu tô ganhando, tô ganhando. Se preparar que eu tô chegando. Eu vou cair. Ganhei. Você ganhou, cara. O sorvete é tudo seu. Obrigado. Tá bom, LB. Bora fazer outra coisa, porque essa última queda me deixou todo dolorido, tá? Ah, tá bom. Acho que tem mais coisas lá dentro. Você quer ver? Quero. Então vamos. Quer escorregar na neve? Quero. Então vamos subir e... Você quer apostar uma corrida? Quero. Tá bom, vamos ver se dá. Vamos ver que desce mais rápido. Vamos lá. Ah! 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 Deu empate. Beleza? Tem que acertar o alvo agora. Nossa, olha só essas bolas de neve. Tá pronto? Vamos ver quem acerta mais. Ah! Nossa, que feio. Ah, essa foi muito longe. Droga! Oh! Acertou na mosca. Ótimo bem no alvo, cara. Acerta aquele alvo ali. Nossa! Acertei! Muito demais! Mandou muito bem. Tá nevando. Olha só. Nossa, tá bastante frio. No urso. No urso. Nós dois erramos. Ah, nós dois erramos. Ah, não. Só sobraram duas. E eu só tenho mais uma. Ah, então com a sorte. Uh! Quase acertei. É minha última bola. Tá pronto? Vai mirar onde? Ah, no urso. Uh! Ah, foi por pouco. Eu vou mirar no presente. Olha lá, lá vai. Acertou! Acertei! Mandei muito bem. Parabéns. Guarda, Florestal, ele bem. Esse lugar é incrível. Você teve uma excelente ideia. É, eu sabia que aqui ia ser legal. E foi mesmo. Eu adorei. Mas sabe de uma coisa? Acho que a gente ainda pode achar um lugar um pouquinho mais natalino. O que você acha? Será? É um lugar que eu conheço. Onde fica? Vou te mostrar. Tá pronto? Tá. Vamos para esse lado. Vem. Não. Opa, opa. Não abre esse lado. Para o outro lado. Vai. Vem comigo. Olha só, Guarda Florestal LB. Essa é a árvore de Natal interna mais alta dos Estados Unidos. Nossa, ela é gigante. E fica aqui, no Shopping Galeria, em Dallas. Nossa, é a maior árvore que eu já vi. Pois é, e não é a árvore de Natal mais natalina que a gente já encontrou? É, mas como é que vai caber no carro? Ah, é, excelente pergunta. Eu não tinha pensado nisso. Deixa eu ver. É, eu acho que ela não vai caber no carro, mas... Mas olha só, vamos voltar para o Quigessauro e terminar de decorar nossa árvore. Que tal? Então vamos, é por aqui. Beleza, agora ficou perfeito. Deixa eu pôr meu travesseiro macio e minha coxa do... Pera aí. Ué, de onde que apareceu o escuro? Guarda Florestal LB, o que você está fazendo? Oi, Guarda Florestal LB. Estou me preparando para esperar o Papai Noel aqui. Hoje ele não me escapa. Ei, que sacola é essa? É o meu presente de amigo secreto para o Bistecas. Ai, que legal, você achou o presente. Que ótimo. Ah, mas espera um pouquinho. O Bistecas não consegue abrir o pacote. Ah, é, é, a gente vai ter que abrir para ele. Excelente ideia. Vamos sentar ali, abrir o presente e entregar para o Bistecas. É. Beleza, vem cá então. Vamos sentar perto do lanchinho que eu deixei separado para o Papai Noel. Tá bom. Ok, posso ver o presente? Aham. Uh. Hum? Aí. Uh. Olha só. O que que é isso? Oh. Olha que legal. É um modelo do jipe 93 do Jurassic World. É. E a gente sabe que o Bistecas adora correr atrás de um jipe, né? Que legal. Então vamos abrir para ver. Hum, cara. Nossa. Esse jipe do Jurassic Park é muito legal, né? É. O Bistecas vai adorar correr atrás dele. Lá vai. Mas escuta só, ele vai ter que esperar até amanhã porque está quase na hora do Papai Noel chegar. Ah, é? É, então olha só. Você tem que ir para a cama. Eu vou ficar aqui deitadinho aqui no sofá esperando ele chegar descendo pela chaminé. Tá, mas você não vai ver ele. Ah, eu acho que eu vou. Ele vai sair pela chaminé, eu vou pegar o meu lanchinho enquanto espero ele chegar, tá bom? Então vai para a cama, senão ele não visita a gente. Tá bom. Vai para a cama. Boa noite. Boa noite. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, ele está dormindo. Oh, 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 oh. Uh, caramba, que árvore bonita. Oh, 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 oh. Uh, biscoitinhos e leite. Não é uma má ideia. Esse pessoal precisa aprender a checar a validade do leite. Muito bem, vamos deixar uns presentinhos. Oh, oh, oh. O que é isso? É, 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 é um, é um, é um dinossauro. Ah, eu estou fora. Deixe os presentes para lá. T-Rex, o rei, oh, oh. T-Rex, o rei, oh, oh. O T-Rex nós vamos saltar. Ele é um rei de arrepiar. Contentes tão grandes, sua boca é a maior. Balançando sua cauda, seu rugido é feroz. Ele é o T-Rex, o rei, oh, oh. T-Rex, o rei, oh, oh. Jogue as mãos pro alto e vamos cantar. T-Rex, o rei, oh, oh. T-Rex, o rei, oh, oh. Jogue as mãos pro alto e vamos cantar. Seis metros de altura e um apetite voraz. Ele é o terror, sim, e vai te assustar. Contentes tão grandes, sua boca é a maior. Balançando sua cauda, seu rugido é feroz. Ele é o T-Rex, o rei, oh, oh. T-Rex, o rei, oh, oh. Jogue as mãos pro alto e vamos cantar. T-Rex, o rei, oh, oh. T-Rex, o rei, oh, oh. Jogue as mãos pro alto e vamos cantar. Ele é o T-Rex, o rei, oh, oh. T-Rex, o rei, oh, oh. Jogue as mãos pro alto e vamos cantar. T-Rex, o rei, oh, oh. T-Rex, o rei, oh, oh. Jogue as mãos pro alto e vamos cantar. Que legal, mega-raio-dino. Nossa, perfeito. Podemos escanear o T-Rex e descobrir o peso dele. É, nós estamos entrando no setor do T-Rex agora. Ai, ah. Eca, vermelheca de dino. Ah, não. Corre! Ah, não. Ah, não, o quê? Não, para com isso. Nossa, eu amo tanto esse molho da fazenda T-Rex. Até que enfim eu terminei. Terminou o quê? Eu fiz um guia de dinossauros. Todos os nossos dinossauros estão aqui. Uau. Tem todas as características deles. Nossa. Aqui tem o quanto eles pesam e o que eles comem. Tem o Triceratops. Espera. O estegossauro. O que foi? Tá faltando alguma coisa. Você acha? É. Tá faltando quem? Tem o Velociraptor? Ah, o peso do T-Rex. Eu esqueci de colocar. Quer saber? Eu posso preencher com as anotações que eu fiz. É. Espera um pouco. Onde foi que eu pus as anotações? Hum. Hum. Onde elas estão? Hum. Eu não tô achando. Não estão aqui. Ah, vamos ver. Olha só. Eu... Eu tava com elas. Ai, não sei onde foram parar. Hum. Talvez tenha deixado com os raptors. Tem razão. Eu fui lá alimentar eles hoje mais cedo, mas se eu deixei elas lá, já devem ter comido. Já sei. Pode usar o Mega Raio. É. Adorei essa ideia. Boa. Eu vou ligar pro guarda-LB. E ele pode mandar um pra gente. É. Deixa eu ver. Alô? Oi. Oi, LB. Nós temos um problema. É, nós temos um problema. Será que você pode mandar o Mega Raio Dino pra gente escanear o T-Rex? E saber o peso dele? Ah, claro. Aquele que eu usei pra escanear o Megalodon uma vez, né? É. Isso. Exatamente. Beleza. Já já eu tô mandando. Maravilha. Você é o melhor. Ah, e vou mandar aquele Dino Luminoso que você queria também. Ah, não. Não, não, não. Não precisa. Tchau. Hum. Tá bom. Então ele vai... Ele vai mandar o Raio Dino pra gente. Isso. Boa. Vai salvar a gente. Vai salvar mesmo. Vamos escanear o T-Rex e descobrir o peso. Ah. Um Dino Luminoso. A gente não precisa disso aqui. Acho que ele não entendeu. Ele não deve ter entendido. Que legal, Mega Raio Dino. Nossa, perfeito. Podemos escanear o T-Rex e descobrir o peso dele. É. É. Então vamos ver se isso tá funcionando direitinho agora. Isso. Beleza. Escanear. Criatura identificada. Guarda Floresta Altara. Habilidades especiais, vigor físico, panificação e invenção. Idade. Ah, não. Não precisamos dessa informação. Já funcionou. Que ótimo. Tá certo. Então vamos escanear o T-Rex. Vamos lá. Olha só. De acordo com o nosso sinal de GPS, nós estamos entrando no setor do T-Rex agora. Olha. Pega. Pemeleca de Dino. Ah. Bom. Ainda deve funcionar. Afinal, esse dispositivo é bem resistente, não é? É. Olha. Ah. Tá bom. Ele tá lá. Então temos que chegar mais perto. Um pouquinho mais perto. Tá bom. Agora podemos escanear ele. Não deu certo. Isso aqui não tá funcionando, não. Ah. Vou tentar de novo. Ah. Por que não tá funcionando? Eu não... Ah. Ah, não. O que a gente vai fazer agora, Dara? Eu não sei. É alto demais. E não podemos subir na árvore porque tá... Tá lá no meio dos galhos. E você não ia alcançar se eu te botasse nos ombros. Ah. Deixa eu ver. Eu tive uma ideia. Eu trouxe minha pistola de água. E eu acho que se a gente conseguir acertar no mega-raio, ele vai cair. Que tal? É. Eu acho que vai dar certo. Eu te acertei? Acertou. Tá bom. Certo. Tá pronto? Apontar. Vou. Legal. Vai, 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 vai. Só que a prova tá funcionando. Tá funcionando. Tá funcionando. Tá sim. Tá sim. É. Funcionou. Boa. Tá bom. Então agora eu tenho que tentar chegar bem pertinho do T-Rex. Pra poder escanear ele. Segura esse rerasauro. Acabei de pensar num plano. Que plano? Tá ligando? Isso é um muffin da invisibilidade. Não é não. Eu tô vendo ele na sua mão. Não, não é um muffin invisível. É um muffin da invisibilidade. Só o que eu tenho que fazer é dar uma mordida nele pra ficar invisível por um tempo. Então vou poder chegar bem pertinho do T-Rex e depois eu vou... Eu vou escanear ele com um mega-raio dino. Sacou? Boa. Tá fechado. Bom apetite. Então, deu certo? Pode acreditar e notar que deu certo. Tá bom. Então aqui vou eu. Ai. O que aconteceu? Eu só tropecei. Eu tô bem. Ninguém viu nada. Vai com tudo. Anão. O que foi? Por que anão? Anão. Bom, ainda tá na fase de testes. Corre! Essa foi por pouco, não foi? É. Tá bom, conseguimos a informação. Já sei o que aconteceu. O quê? Tem meleca de dino aqui. Por isso não tava funcionando direito quando eu tentei escanear ele antes. Mas a água da pistola limpou tudo. Uma boa parte. Bom, a informação tá armazenada aqui, não é? É. Você faz as honras. Pode ligar. Vamos saber esse peso. Maravilha. Criatura identificada Tiranossauro Rex. O nome vem do grego e significa lagarto tirano. O peso desse T-Rex é de mais de oito toneladas. Tá certo. Já disse que pesa mais de oito toneladas. Exatamente. Olha. O nosso guia de dinossauros está completo agora. Perfeito. Bate aqui. Muito bem. Acho que é hora da sobremesa. Muffins. Não se preocupa. Esses são muffins normais, não muffins de invisibilidade. Tá. Ainda bem. Na verdade, eu acho. Espera um pouco. Será que eu não deixei eles na outra mesa? Ah, não. Ah, não. O quê? Ah, não. Eu juro. Eu juro que logo volta ao normal. Eu juro que volta. Não joga água em mim. Logo vai voltar. Não! Não! Não quero isso! Tchau! 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 Tchau!